Conheça a Venue Go da GE Healthcare, ultrassom portátil com ferramentas de inteligência artificial para maior precisão diagnóstica da emergência à UTI. Robusto, versátil e prático, com Wi-Fi integrado e três anos de garantia GE Healthcare. Duas horas de bateria com status e autonomia visíveis no display. Venue Go. Ideal para o que importa, ideal para o que conta.